Música Quando colocar esses óculos você vai ver as pessoas na plateia peladas Talvez você veja pessoas conhecidas e você vai ficar impressionado Vai pedir para a pessoa vestir roupa Porque você sabe que as pessoas não podem vestir roupa aqui Mas você vai ver que quando colocar esses óculos nos seus olhos As pessoas na plateia estarão peladas Receberam alguns óculos aí Abre os óculos Para quem recebeu os óculos Esses óculos são mágicos Quando você coloca você vai ver as pessoas lá na plateia peladas Coloca aí O que é que você viu? O que é que você viu? A minha esposa Tá, qual? O que é que você viu? Pô, um prazer Pô, tá, velho Pô, tá, velho Pera aí Deve ser muito ser mais linda, né? Pode ser mais linda levantar assim. Levanta um pouquinho. Põe os óculos, vê aí. O que que foi? Fala pra ele. O que que foi? Sem roupa? Põe aí os óculos, vê. Você veio com quem? Com meus amigos. Levanta aí, levanta aí. Vai lá, vai lá. Ele é muito morto. Ele é muito morto. Eu não consigo olhar pra casa. Pera aí, pera aí. Tira os óculos, tira os óculos, tira os óculos, tira os óculos. Vem. Olha pro seu marido ali. Vê se tá no motor normal, né? Só que o Sany tá de avental? Que cor que é? Preto. Cada um tem uma cor. Preto também. Tá vendo o avental aí? Branco. O legal desse avental é o seguinte. O legal desse avental é o seguinte. O legal desse avental é o seguinte. Ele é coberto na frente, só que ele é vazado atrás. Ele é vazado atrás. Ele é vazado atrás. Aqui ó. Tá parado. Tá sujo aqui ó. Tá sujo ó. Um buraco. O que que foi? Um nojeito. Um nojeito, barulho. É, parece que você fez uma aqui ó. Esse buraco aqui ó. Esse buraco aqui ó. E aí